Fala galera tudo bem com vocês olha eu por aqui de novo e dessa vez eu tô aqui no município de de São João do Cariri né território do município de São João do Cariri e venho mostrar hoje nesse vídeo algumas problemáticas que abrange aqui nossa região né do Cariri Paraibano e eu acredito que boa parte do Nordeste também eu vou virar aqui a câmera para vocês e vou narrando e mostrando as imagens a problemática que eu falei para vocês é essa aqui a retirada de mel de abelhas de forma indiscriminada olha só o que fizeram com esse um buzeiro aqui era uma árvore centenária abriram o buzeiro no meio e ele caiu para um lado e para outro é um dano que infelizmente nunca mais essa árvore vai conseguir se recuperar agora é só ladeira abaixo infelizmente a gente sempre fala nos nossos vídeos nas redes sociais né tentando conscientizar as pessoas mas é uma tarefa difícil e isso aqui é feito pelos próprios donos da terra né infelizmente pelos os próprios proprietários do terreno fazem isso é uma pena né ver um uma árvore desse porto e um buzeiro tão majestoso que era hoje em dia está nessa situação é muito triste olha só aqui era uma uma abelha apis melífera né que a aqui a gente chama de italiana tem gente que chama de europa abelha africanizada né mas isso não é o que se faça não em uma planta tão tão linda que nem era esse buzeiro olha só a situação eu vou eu vou eu vou evitar me aproximar mais porque a abelha ainda tem algumas abelhas aqui presente e elas podem é vim vim em cima de mim né então eu vou ficar numa distância segura é mas é lamentável ver uma situação como essa e o que a gente pede é que tem um pouco mais de consciência não não faça uma coisa dessa não porque primeiro é uma cultura né que o pessoal todo ano retira mel para vender para comercializar se você quer comercializar mel invista faça uma criação de abelhas que é muito melhor você não vai estar danificando as plantas nativas dessa maneira uma planta como essa viu tantas gerações passar e hoje tá numa situação como essa é é lamentável viu triste demais e é triste saber que os próprios donos da da terra não não se importam eles mesmos que fazem algo desse tipo se você também compartilha da mesma ideia da gente né que isso é errado que na verdade é um crime ambiental fazer uma coisa dessa é compartilha aí o vídeo para que alcance mais pessoas para que a gente possa conscientizar o maior número de pessoas possíveis deixa um comentário também falando a respeito que sua opinião né né mas essa é uma das cenas mais triste que vocês vão ver nesse vídeo viu é lamentável e esse um buzeiro de longe logo se avistava a copa dele era um buzeiro alto e hoje ele tá assim ó no chão a gente sempre mostra a realidade né do leão a gente sempre mostra a realidade né do leão local da região tanto de uma maneira negativa que nem a retirada ilegal de abelha como a positiva que é uma maravilha da natureza como essa olha a quantidade de água e tem gente que pensa que o cariri é pobre em água é nada olha só olha só que maravilha da natureza olha só essa fatura água correndo aqui à vontade olha aí podemos até ser uma das regiões que menos chove no país mas nem por isso é sinônimo de pobreza temos sim fartura de água temos olhos d'água o problema maior é que infelizmente a maioria dos leitos de riacho das margens de riacho na verdade é composta por algaroba que é uma planta invasora e que danifica muito as plantas nativas mata mesmo e suga toda a água do solo então muitos olhos d'água hoje em dia se acabou por conta do algaroba por isso que a gente sempre fala que as pessoas tem um pouquinho mais de controle do algaroba pense bem porque nem tudo é algaroba viu as plantas nativas merecem todo nosso respeito e admiração algaroba algaroba é planta exótica invasora né e que danifica demais nossa região poucas pessoas veem isso né porque as pessoas tem mais interesse do algaroba por conta que ela fornece alimento para animais fornece madeira né para vender porque sempre é isso sempre as pessoas pensam logo no dinheiro né nos seus interesses mas compara aí qual é mais bonito uma algaroba desse ou uma caibeira daquela não tem nem comparação né a vegetação nativa dá de 10 a 0 no algaroba e é isso pessoal olha só é uma riqueza eu não me canso de admirar não é muita água é até aonde a vista alcança e aqui pessoal a cena se repete mais uma vez em outro embuzeiro na mesma propriedade olha só mais uma retirada indiscriminada de abelha olha o que fizeram com esse embuzeiro olha como está a situação esse lado todo no chão por conta disso é muito triste pessoal a gente luta tanto para conscientizar as pessoas pronto eu mesmo tenho trabalho com meu pai de coletar cimento de planta nativa e fazer muda para plantar no nosso sítio para reflorestar enquanto tão poucos preservam tem tantos que destroem não façam olha o que o apelo que a gente deixa aqui é que não façam isso os próprios donos da terra que estão fazendo isso né então tem um mais respeito um pouco mais de respeito com a natureza que respeitar a natureza é respeitar a si próprio como eu sempre costumo dizer é muito triste olha só além desse lado todo aqui no chão tem aquele outro galho olha esse galho aqui olha tá cortado foi cortado é é é até difícil pessoal de falar porque é muito muito triste mesmo ver uma situação como essa isso aqui é um quadro irreversível que infelizmente comprometeu toda a estrutura da planta infelizmente não se tem mais o que fazer não se tem mais o que fazer a única solução é tentar conscientizar e pedir que não façam isso e como eu falei anteriormente se você gosta de retirar mel para vender para comercializar invista faça uma criação hoje em dia tem muitas possibilidades até de criar espécies nativas né mas não faça isso porque aqui olha só comprometeu toda a árvore praticamente matou a árvore é uma árvore que é tão tão preciosa é primeiro é uma planta característica com o imbuzeiro é uma característica aqui da região Nordeste os seus frutos é muito apreciado pelos animais dos mais variados tipos que você pensar de réptil mamífero ave então é uma planta extremamente importante e a cada dia que passa é tá ficando mais raro de você ver um pé de imbuzeiro jovem recém-nascido porque por conta da quantidade de animais domésticos que se encontra nesses locais que devoram tudo então as únicas plantas grandes que temos as pessoas estão fazendo isso então estamos caminhando para um deserto infelizmente essa é a realidade volta a dizer se você é gosta de retirar de tirar mel de abelha para comercializar tá certo mas faça uma criação não fique assim agredindo a natureza dessa forma não porque aqui não é só quem fez isso aqui que vai pagar um preço muito alto é todos nós porque a partir do momento que você agride a natureza todos nós vamos pagar um preço mais cedo ou mais tarde e esse museiro que eu mostrei agora a vocês ele foi cortado de motosserra acho que deu para vocês ver foi cortado de motosserra aí eu deixo a pergunta será que vale a pena acabar com uma planta centenária por causa de mel para vender será que realmente vale a pena aqui nós temos outra cena triste olha só aqui é um pé de um burana e olha o que fizeram para tirar a abelha olha no chão como está mas aqui não era qualquer abelha não aqui era abelha de jandaíra uma espécie totalmente ameaçada de extinção na caatinga rara então ela entrava aqui olha só e abriram aqui então uma abelha rara ameaçada de extinção aumenta ainda mais o crime ambiental essa burana aqui está localizada aqui próximo da casa de tovinho aqui no campo do capim município de São João do Cariri e era das únicas abelha jandaíra que tinha aqui próximo da residência dele ele protegia mas veio um indivíduo aqui e fez isso um crime desses para ver acabou a abelha jandaíra que tinha aqui e danificou dessa forma a um burana aqui provavelmente não vai se situar mais nunca uma jandaíra porque não tem como e ficou assim é lamentável isso triste demais aí aqui vocês veem até onde vai a ganância humana acaba a vegetação nativa acaba as populações de abelha né e árvores desse porte dificilmente a gente vai encontrar tendência só isso acabando porque o povo tá acabando né então é um impacto muito grande pra pra nossa fauna e flora né então que a gente volta a falar que não retirem preservem as abelhas principalmente essas nativas né que estão todas vulneráveis à extinção ameaçadas então é um direito nosso preservar ninguém tem o direito de chegar e fazer isso não porque isso é crime ambiental se você quer tirar mel faça uma criação que nem eu já disse mas retirar assim diretamente na natureza causando todos esses impactos na vegetação e nas populações de abelha é crime ambiental né então não façam é o que a gente pede que a gente pede por uma vez a tira é até E aqui Olha só quem a gente encontra novamente Já estão conseguindo ver? Ainda não? Olha só Mãe da Lua Ou Urutau E aqui A gente encontra outra Outro indivíduo Olha só Vou mostrar ela no detalhe aqui pra vocês E aqui nós achamos outra Mãe da Lua Olha só Olha 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 O que é o que é o que é o que é o que é?